Muita atenção você que é aposentado, tem um parente que é aposentado. O STF decidiu na madrugada de hoje, por maioria, ser favorável à tese da revisão da vida toda. O que é isso, né? Revisão da vida toda dos aposentados pelo INSS. A vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, a doutora Amelina Prado, ela está ao vivo comigo aqui e a gente vai tentar entender de que se trata. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Luares. Satisfação falar com você. O que significa isso, revisão da vida toda? Bom, a revisão da vida toda é uma tese trazida para aumentar o valor do benefício de vários aposentados. O que ela significa? Lá em 99, houve uma alteração na lei que trazia a possibilidade das pessoas dos aposentados terem todos os seus salários de contribuição incluídos para o cálculo da aposentadoria. Só que, ao longo do tempo, não foi isso que o INSS fez. O INSS, ele considerava somente os salários de contribuição de julho de 94 até a sua última contribuição antes de pedir a aposentadoria. Com essa decisão do STF, várias pessoas poderão pedir agora, optar por qualquer uma dessas regras. Aquelas pessoas que tinham vários salários, tiveram salários altos, principalmente antes de 94, elas podem agora pedir a inclusão no cálculo da sua aposentadoria. Então, essas pessoas muito provavelmente vão ter direito a um acréscimo significativo no valor do seu benefício. Agora, nós estamos falando de algo que vai beneficiar muita gente que recebe ali coisa pequena ou só os super salários do INSS? Essa regra, ela cabe para todos os aposentados. Mas é importante dizer que nem todos vão se enquadrar. É preciso fazer um cálculo antes, tá? Porque muitas das pessoas, dependendo se elas tiveram um aumento desses salários de contribuição ao longo do tempo e principalmente após 94, elas podem ter uma redução. Então, é muito importante ter esse cuidado do cálculo anterior. Então, ela vale para pessoas que recebem desde o salário mínimo para cima até o teto. Agora, doutora, toda vez que tem uma notícia dessa, eu me preocupo com os golpistas, com a ação deles. Aí, o que vai aparecer de pessoas oferecendo vantagens, prometendo isso tudo, qual é o alerta? A pessoa tem que procurar um advogado, basta dar entrada direto no INSS? Qual é a orientação para as pessoas que acham que têm direito a essa revisão? Existe a necessidade de um cuidado muito maior quando se trata de previdência, em que há muitos golpes aí, né? Que a gente tem visto cada dia uma coisa nova. Então, o que a gente alerta os aposentados é que pode ser que entrem em contato, né? Falando sobre essa revisão. Mas a forma de se requerer essa revisão, ver se a pessoa está enquadrada, ela não é direta no INSS, porque o INSS vai negar. Esse é um entendimento da justiça, então as pessoas vão ter que requerer diretamente na justiça, porque se trata de um estudo, de uma tese prevista em lei. Então, essas pessoas, se por acaso forem abordadas, elas têm que tomar esse cuidado e tomar cuidado com a entrega de informações. Essa pessoa que, por acaso, vira oferecer esse tipo de serviço, ela tem que ter o cuidado de trazer um cálculo anterior para essa pessoa, porque pode ser que ela venha assinar um contrato aí e ter seu benefício até reduzido. Então, esse cálculo, antes de se dar a entrada, é um cuidado indispensável que o segurado tem que ter. Agora, essa medida pode custar aí aos cofres da Previdência cerca de 50 bilhões de reais. A senhora acredita que vai ter alguma medida por parte da Previdência ou não tem recurso mais? Bom, a partir, até o dia, até o início de março, há uma possibilidade de alguns dos ministros que já votaram, né? Foi uma votação aí bem acirrada, de 6 a 5, por maioria, mas eles podem mudar, o que não acontece. Isso acontece de forma muito rara. Então, a gente está bem confiante de que até o início de março essa situação já vai estar bem definida e as pessoas vão poder pleitear essa revisão. Então, só repetindo, quem é que tem direito a pedir, pelo menos ali, para refazer um cálculo, alguma coisa? As pessoas, principalmente pessoas que tiveram altos salários antes de julho de 94, quando teve a conversão do plano real. Então, muita gente, às vezes, assume cargos, altos cargos, antes de 94 e, por exemplo, abrir uma empresa de 94 em diante e começaram a contribuir pelo mínimo. Como os salários foram considerados somente de julho de 94 para cá, houve uma redução do valor a que ele teria direito. Então, se ele pega essas contribuições anteriores, muito provavelmente, na média, ele vai ter a sua aposentadoria aumentada. Então, basicamente, são para essas pessoas que tiveram, sim, valores mais altos antes de 94. Mas tudo vai depender de um pré-cálculo para se ter certeza se ela tem direito ou não. Quem recebe, aquele aposentado que recebe ali um benefício em torno de um salário mínimo apenas, esse aí dificilmente vai ser beneficiado, né? Luares, ainda tem possibilidade dessas pessoas serem beneficiadas. Tudo vai depender das contribuições que ela tiver nesse período anterior a 94. Pode ser que ela tenha várias contribuições aí que a gente consiga aumentar, sim. Então, é plenamente possível, inclusive, para essas pessoas. Então, a orientação é procurar um advogado especializado nessa área para que se faça um cálculo e ver se dá para entrar com a ação ou não. Exatamente. Esse cuidado, ele é primordial para que se não dê um tiro no escuro, né? E essa pessoa vem entrar com o processo judicial e chegar no final, ser surpreendida negativamente com a redução do seu benefício. Fica o alerta aí. Eu agradeço a participação da doutora Melina Prado, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás. Doutora, muito obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Boa tarde.